Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Letty. Bom, tropa, tô aqui na base do Mafia, o Platinovski. Diz que aqui tá no servidor, né tropa? Doou a base pro Alphine, né bem? Vem aqui pra buscar o luxo, né tropa? Ele disse que não tinha muito luxo, tinha recém entrado no servidor e já tava saindo. Que parece que ele trabalha, alguma coisa assim, enfim. Vem buscar o luxinho aqui, né tropa? Vou levar pra nossa base. Ó, tem um pouquinho de pólvora. Cano, é, cano eu vou precisar, tropa. Agora, quando tem a bazuca, Logo eu vou achar uma, uma Rocks de alta, né tropa? Ou uma Rocks de baixa pra trocar PVP, né? Falar em drop da medalha, né tropa? O clã da Legion voltou a Platinovski, é isso mesmo, bem. Pra você que também é fã da Legion aí, tropa, Fique sabendo bem, a Legion voltou a Platinovski, é isso mesmo, bem. Ó, tem um... A corda, a corda eu vou precisar também, né? Ferro eu vou levar pra baixo, tropa, mas eu não vou precisar de ferro agora não. É, roupa de osso, roupa de osso também não quero mais. Pega essa aí, eu acho que eu vou levar porque eu tô pelado, né tropa? Eu dei liberação, tô sem arma, sem roupa, sem nada. Bom galera, esse servidor aqui eu acabei fazendo live nesse mesmo servidor, né tropa? Daí eu acabei falando qual que era o servidor e acabou lotando de Platinovski, né tropa? E, bom, deixa eu colocar o gabinete aqui rapidinho. Já agradeceu o Platinovski. Vou levar ele lá pra baixo pra tirar um printfile também. Vou ir pra loja daqui, tropa. Antes que alguém apareça me dá pra counter-hack. Tem o outro Platinovski também, do lado de minha base lá, tropa. Se eu sair do botamento, se eu pegar a base, eu vou tentar tirar um printfile. Beleza? Pronto. Vou colocar meu carro hebinete aqui agora, né Ben? Vai ser o outro carro. Meu cachorro se tudiu, safado. Aí ó, é o bug da pintura, tropa. Ô meu Deus do céu. Falando em bug, né tropa? Onde atualizou o jogo? Com certeza tem outro bug de novo, né? Qual que é o bug que vocês encontraram aí, tropa? Depois da atualização. Comenta aí no vídeo, Ben. E hoje eu encontrei um bug lá na garagem, galera. Nesse carro aí, eu fui modificar ele. Apareceu uma mensagem... Eu não lembro agora da mensagem, galera. Mas apareceu uma mensagem escrita lá na frente. Você não consegue fazer o carro e nem consegue modificar o carro, tropa. Um bug aí depois da atualização. Então, ó, mais um bug, né? Ó, só esse mito, essa porcaria de jogo. Meu Deus do céu. Acho que aqui é a sala roxa, né? Alguém já fez agora. Eu acho que vou lá na militar base, rapidinho. Aqui tem sempre que cuidar da repórter, galera. Tem uma base grandona ali na frente. Da ilazinha na frente da militar aqui, tropa. Esse sempre tem cara ali. Aí, ó. Tem um cartão azul aqui. O bom, galera, de fazer base em frente à militar aqui, na ilha lá, é porque sempre... Ó, o cara ali com o rambão já, tropa. Aqui dali, ó. Acho que é os caras do focado que eu falei pra vocês, tropa. Aquele clã ali é muito focado, tropa. Os caras tá... Insano, tropa. Bom, galera. Tive que sair um pouco meio apressado aqui. Apareceu um cara no repórter. E eu acho que é o cara o dono da base aqui em frente à... A militar base, tropa. Deixa eu ver se ele tá na sala aqui. Não, não tá ali dentro. Oxi. Falando em bug, né, tropa? Tá aí mais um, ó. Agora tem que dar liberação. O cara vem e pega meu luxo. Não tem mal o que fazer. Não adianta não, galera. Deixa o luxo pra lá. Eu já deixei a outra conta aqui pra pegar o luxo. Vou lá pra base pegar a outra base do Platinose que me deu também. Vou pegar o luxo e levar pra base lá, né, tropa. Bom, galera. Essa base aqui que o Platinose tinha me dado, galera. Eu tinha quebrado o gabinete pra colocar o meu. Só que eu esqueci, galera, que eu tinha colocado o gabinete já na base boot que eu tinha pegado e não quebrou o gabinete. E eu tô com limite de gabinete, tropa. Então eu não consigo colocar. Aí os Platinose já tava aqui fora esperando, né, tropa. Pra dar o Counter-Hide insano. Colocaram o gabinete pra lá de fora, tropa. Aí pegou o gabinete deles. E agora eu tenho que dar o Counter-Hide neles, tropa. Quem que é esse Platinose aqui? Quer ir pra escravenção juntos? É, muita gente tem aqui, galera. Aí tem inscrito que tá querendo jogar junto. Tem... É... Já tava no servidor que é inscrito também. Eu tenho que dar o Counter-Hide aqui, tropa. Ah, mano! Ó o Platinose aqui. Outro Platinose, eu sei lá quem que é quem, meu Deus. Ah, esse aqui eu sei que não é... Eu sei o que é o que pegou a base, porque ele tava com o clube de permissão. Libera. Olha a bola. Ah, Platinose, respeitável, bem. Platinose, ó, vou ensinar vocês, Platinose. Esse Reviver, ele é pra te ajudar, bem. Pra te ajudar, Platinose. Eu tô aqui marcando. Não pode... Você não... Não tem pra que você usar o seu Reviver, Platinose. Eu tô com a arma apontada pra você, tô te esperando você levantar, que eu sei que você vai levantar ou não. Ou você acha que eu vou esperar você levantar, carregar sua arma e atirar em mim pra depois eu atirar em você, Platinose. Que não, bem. Qual que é a maneira certa de você usar o Reviver, Platinose? Que eu vou ensinar você, tropa. Por exemplo, você tem um Reviver na mochila. Você tem uma chance de morrer e viver de novo. Você tá numa trocação com o cara. O cara vai e te mata. Primeiro, antes de você usar o seu Reviver, você olha na sua arma que tá na sua mochila, quantas munição ela tem. Tá, mano. Dá aqui, Sprott, Platinose, que... Aí pega o Sprott lá, caramba. E morreu com a bosta. Ah, que sim, respeito ao alfabeto. Por quê, tropa? Porque a vez que você usa o Reviver... Platinose, que eu acho que morreu. É, a vez que você usa o Reviver e tá com a arma ali, mas a sua arma tá descarregada. Aí você usa o Reviver, você levanta e vai atirar no cara, a arma tá descarregada. Então, antes de você usar o seu Reviver, olha na sua arma, vê se ela tá carregada ou não. Se ela estiver descarregada, não usa o seu Reviver, Platinose. Tem uma hora que vai estar muito mais importante. Você vai, literalmente... Platinose, você vai precisar muito desse Reviver e você não vai ter. Por quê? Porque você usou com bobeira, Platinose, que é isso mesmo. Bom, tropa, acho que eles se trancaram ali dentro com o Luchibon. Eu vou ficar aqui escondido, esperando. Vou ficar no teto da base, que tropa, deitado. Vou ficar aqui esperando aí. Eu acho que vai... Já já tá amanhã, anoitecendo já também. Ele correu pra dentro, já se trancou de novo. Eu vou ficar escondido aqui, tropa, esperando o cara sair. Então, Platinose, quando você for usar o seu Reviver, é, perfeito se a sua arma, tropa, se a arma da sua mentira tá com munição ou não. E cada vez que você levanta, a sua arma tá descarregada. E o cara se mata de novo. Eu tenho o seu Reviver à toa, bem. O cara quebrou meu Gabriel de volta? Mas não é possível. Olha ele ali, ó. Eu vou lá pra cima da base, tropa. Vou ficar esperando lá. Ah, vou matar todo mundo agora. Não sei quem que é quem. Olha o Platinose aqui, tropa. Quero ir embora com o Luchibon. Platinose, dá o Luchibon aqui, bem. E morreu com a bosta. Platinose, respeito, óbvio. Cadê o Luchibon, cadê o Luchibon? Pálvora. Ah, aqui a pálvora. Nossa, deu um 6x7k de pálvora aqui, tropa. Ó, o que que é isso aqui? Caraca, tropa, os caras escreveram alfa aqui de madeira, olha isso. Uma construção escrito alfa, bem. Fala lá em construção escrito alfa, tropa. Hoje não vai começar o outro servidor lá na live, tá, tropa? Na Nino TV, tá bom? Então quem não seguia lá ainda, corre lá, bem. Segue o Luchibon lá na Nino TV, tá bom, tropa? E aí pra quem tá assistindo o Luchibon, tropa. Teve um raid insano que o Luchibon tomou bem. Online ainda, Platinose aqui. Mas o... É porque eu deixei também, né, tropa. Eu não coloquei porta, nada na base. Deixei os caras terminar. Porque eu já ia sair do servidor igual, né, tropa. Não tinha mais o que fazer. Eu procurei base pra raidar. Não tinha base pra raidar mais. Tinha algumas bases pra raidar, né, tropa. Mas era de fã. Aí não tem como raidar base de fã, né, tropa. É meio complicado, né? Os caras já entrou só pra jogar com alfa, né, tropa. Eu vou lá pra atrapalhar o Platinose. Não pode, né, bem. Eu gosto de raidar base de gringo, né, tropa. Gringo safado. Odeio gringo, tropa. Deixa eu dar uma olhadinha direitinho nessa coisa aqui, tropa. Vou tirar um print pra colocar de capa no vídeo, né, bem. Bate! Vai tirar um printzão bem aqui, ó. Aí, Platinose. Se você tá olhando o vídeo, ó. Quando você viu a capa, foi exatamente aquela hora ali que eu tirei o print, tá? Vamos lá fazer cartão agora, galera. Vamos lá aqui na... Na Bill Reset mesmo. Já deve ter resetado a sala. Agradecer quem fez isso daí, tropa. Ficou muito bonito. Top mesmo. Valeu aí, Platinose. Tamo junto. Olha o peru aqui, ó. Oi, peruzinho. Você, Platinose, que já tomou o famoso hoje, Platinose. Que acordou na praia. Ontem eu nem acordei na praia, tropa. Eu ganhei uma passagem pra praia, né? Porque acordar na praia, quando você tá off, você entra no jogo e não tem barra, né, tropa. Você entra na... Você vai pra praia, né? Acorda na praia. E quando é online, não. Online você ganha uma passagem pra praia, né, tropa. Você ganha de graça, né? Você nem precisa nem pagar. Platinose. Mas foi bom, tropa. Os caras jogam demais. Jogaram demais. Os caras tá de parabéns. Os caras bem focados, né, tropa. Hoje em dia, galera, como eu tava falando pra vocês no começo do vídeo. Hoje em dia, tropa, é muito difícil encontrar um clã focado. Por quê, tropa? Depois desses mundaréu de hack que tem. Infestação de hack. Infestação de bug. Tropa, desanima muito, tropa. Eu bem jogava num clã. O Clã Mountain, né, tropa. Depois que começou esses hack, bug estranho. A galera desanima, tropa. Aí começa... É, iPhone fica crachando. O celular começa a lagar tudo. Então a galera desanima, tropa. Principalmente pra um líder de um clã, tropa. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é você... Recrutar um membro que seja ativo ali. Que gosta de novo. Que quer jogar. É, se... Sem pena no jogo, tropa. É muito difícil achar um player bom hoje em dia pra... Pra colocar no seu clã, se você quer um clã bom, né. Porque a galera tá muito desfocada, tropa. Por causa disso. É hack, é bug. Enfim. É a Lex sendo o Leste da tropa. Então é esse clã aí, ó. Tem muito tempo, galera. Que eu não vejo um clã focado nisso aí. Tinha a Lex... Ó, o Pernet de Steel, boa demais. Tinha a Lex, né, tropa. Mas o clã tinha parado. Agora eles voltaram de novo, graças a Deus. Porque eu sou muito fã desse, tropa. Aprendi muita coisa lá com o... Com o canal do Fion, né, tropa. E da Lex. Os caras jogam demais, tropa. Eu aprendi muita coisa com esses caras lá. Muita coisa mesmo. Os caras jogam demais, demais. E agora esse clã aí também, tropa. Eu acho que é VS, tropa. O nome desse clã aí. Que tá... Que tá nesse servidor aqui. E o clã focado, tropa. Isso é muito bom de ver, tropa. Porque tem muito tempo já que eu não vejo um clã focado assim. Muito tempo mesmo. Mas é isso aí, galera. Eu vou levar esse loot pra base agora. Galera, ó. Lembrando, tá. 7 e meia tem live lá na Nino TV de novo, tá bom? E amanhã, tropa, eu prometo pra vocês. Eu juro. Eu juro pra tirar os caras. Amanhã, de manhã, já tem o vídeo das primeiras dicas aí. Pra iniciantes, tá bom? Eu vou começar desde os servidores ali. Até as dicas mais avançadas, tá bom? Então amanhã eu vou gravar o vídeo agora aqui mesmo, tropa. Já tô gravando aqui, na verdade, né? Começar a editar os vídeos aqui já, galera. Começar a gravar os vídeos da... Olha esse loot aqui. Coitado do Platino. Acho que ele colocou pouca resistência e ficou preso aqui dentro. Ou alguém tirou o loot dele, né? É, tirou a resistência dele. Não, mas é sala verde. Então, se alguém tirou a resistência, o cara colocava e pegava o loot, né? Acho que o cara colocou pouca resistência e ficou preso aqui dentro. Vou pegar esse loot e vazar aqui. Agora nenhum cara aparece aqui, tropa. Tá com acentas e poucas peças. Coitadinho do Platino. Platino! Já ficou preso na sala hoje, sem resistor. Platino! Não, o cartãozinho tá aqui. Acho que ele já pegou o loot, né? Mano, tem um tempo já, ó, trova. Aqui ele tá resetando a sala. Nossa, já tem um tempo aquele loot ali. Então é isso, trova. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Se inscreve no canal. Valeu e... Oi, sete metas em live.